Compensa sim, até pra andar Não sei se eu vou sair, se eu tenho certeza que eu vou sair da Alemão aí Tem um cavalo dentro do carro É, é um gajo Aqui sai a 262? Não Sai não, né? Não sai não Beleza Vai, 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 vai ficar fechando um pouco Valeu Obrigado Saía, pai É O cara tá com rádio Esse cara é de fazenda, ele tá com rádio É Ele falou que aqui sai, mas tá fechado o porteiro É Isso Deixa eu descer ali, peraí Eu vou descer, anda Abre o carro, pai Nossa, que buracão Cai não, velho Cai não, relaxa Não tem nada não, tem uma puta limpa Não tem mata burro aqui Escorrega Não tem mata burro aqui pra eu cair Não tem mata burro aqui pra eu cair É É É Que isso Então galera, também Matheus Leme Também Matheus Leme, galera Vamos passar numa ruazinha aqui Tanto tempo sem andar, né Nem se liga, não é que acelera mais direito Tem uma linha de trem ali na frente Vai acompanhando o vídeo aí que vocês vão ver tudo Tanto tempo Tanto tempo, dentro de uma linha de motria Tanto tempo, mostram périrão Tanto tempo, onde? aí a galera de moto e seja vindo as antigas da hora quem morre de pedra gramado chique barão do rio branco da rua aqui que é isso vai para lá atrás gostar um pouquinho aqui aí galera ruazinha aqui ali tem um pico aí com pessoal pula de de para de lá e sei lá raza delta olha a poeira que tá mas é louco pegar o chão com sequer galera na pode manhã lá arranca mais que arranca mesmo viu o 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 pessoal sobe aqui ó é naquele pico pessoal pula lá mas eu não sou daqui não conheço nada não Ah tá, obrigada Nada Ah tá, obrigada Aí galera, aqui é Matheus Lema, pra quem não conhece Sinto que nem eu conheço direito Então é isso aí, até o próximo vídeo Tchau